Meus traumas de infância de novo Ontem eu fiz um vídeo falando sobre as coisas que essa criança aí tinha mesmo E sobrou muita coisa, então tipo assim, lá vamos nós de novo O Senhor Aranha Na minha época tinha um desenho chamado Os Amigos da Miss Spider Era um desenho super legal e divertido, mas tinha um problema, um problema sério nesse desenho O Senhor Aranha O Senhor Aranha O Senhor Aranha Tem só criança que saia correndo quando esse bicho apareceu na terra Ele não era um vilão, velho, era super bonzinho e tinha até um filho O Monstro de Arthur Arthur era outro desenho da minha época e ele gostava de colocar musiquinhas no meio do episódio Só que tinha uma música que crê em Deus, pai Era sobre um menininho que lia histórias de terror Só que quando chegava a noite ele sonhava que ele tava dentro dessas histórias E nesse sonho ele é um cientista maluco que bebe uma poção e vira isso Brother 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 E no final da história ele vira o bicho verde sem tá sonhando Ah, eu pensei, ai que legal, e agora eu vou virar esse bicho verde aí também Ah lá, o último agora, mas vocês não podem rir de mim Eu tinha medo do lobisomem gay da zorra total Tchau